Os queridos pais e graças a todos vocês, eu sou o Rodrigo Alencar da Alfabetização Bíblico Online e hoje eu quero iniciar aqui umas mini-aulas falando sobre como Deus fez o homem e também quero convidar você para pegar um papel, uma caneta e nós vamos estar lendo e escrevendo alguns versículos da Bíblia e meditando também eu tenho recebido mensagens de pessoas que dizem para mim que às vezes sabem ler mas não consegue escrever e eu quero passar aqui uma forma para você olha só, quando eu sempre lendo a Bíblia e lendo e escrevendo se você pegar essa dica minha que eu estou passando para você você pode ler na Bíblia, eu já li o Novo Testamento todinho da Bíblia e escrevi ele todo num caderno então aí, não tem umas letras bonitas, mas as minhas letras dá para conhecer cada letra dá para ler as palavras que eu escrevo então foi assim que eu achei um jeito melhor para mim dedicar na escrita então meu querido, se você pega uma folha de papel, um caderno aí, uma caneta e nós vamos lendo e você vai escrevendo agora se você acha uma história melhor de outra história, de outro livro você faz aquela história, daquele livro, você passa para o caderno é muito interessante, porque você também vai memorizando, né? e vai praticando na sua escrita, nós não temos pressa mesmo, não é verdade? então é assim que eu, né? uma forma muito simples para passar para você às vezes alguém pode falar assim, ah, mas aqui é muito simples o seu jeito de ensinar lógico, aqui é para pessoas que não sabem ler, não sabem escrever nenhuma letra, nenhuma palavra então meu querido, queremos começar aqui no livro de Gênesis, você pode ir já lendo e escrevendo, né? como eu te falei, você pode pegar uma história de outro livro que você gosta eu porque leio só mais a Bíblia e gosto de passar mais a Bíblia mas você pode fazer aquele jeito que você achar bem melhor a história que você se comove mais então está aqui, ó, livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1 diz assim no princípio que o Deus, os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas então meu querido, ficou aí esses dois versículos essa é a mini aula falando sobre como Deus criou o homem criou todas as coisas e olha só, para tudo isso nós precisamos de ter a fé a fé diz aqui em Hebreus agora já estou lá no Novo Testamento você pode ir copiando aí os seus versículos, né? lendo e copiando e vamos meditando Hebreus capítulo 11, o versículo 3 diz assim pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente então, o que eu estou meditando aqui pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados então, meu querido para tudo isso na nossa vida espiritual na nossa vida, nós temos que ter a fé a fé é que faz todas as coisas nós cremos que, pela fé que a palavra, o verbo de Deus que é Jesus foi que criou todas as coisas nós cremos que a Bíblia diz aqui que a palavra, que pela palavra de Deus foram criados, né? o mundo e todas as coisas então, meu querido, como foi que Deus assim fez o homem? nós cremos que Deus diz a palavra, que Deus pegou o barro misturou ali com a água fez uma gila e fez o homem e soprou nas suas narinas e aí, o homem agora passou a ter vida a vida, né? recebeu fogo de vida e se tornou alma vivente eu quero aqui que você acompanhe meus vídeos por favor, compartilha curte no meu canal me ajuda a passar para essas pessoas que não sabem ler, não sabem escrever e nós vamos meditar na Bíblia e também nós vamos estar aprendendo letra por letra e palavra por palavra por favor, faça o seu comentário fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo